Presta atenção nessa próxima história, um motorista que tinha acabado de ser assaltado por dois bandidos resolveu perseguir a dupla e atropelou os criminosos. Mesmo após a queda, os bandidos conseguiram fugir um deles, deixou cair uma carteira. A polícia tenta identificar os suspeitos na tela, vamos ver. O vídeo mostra o momento em que o motorista do veículo prata vem em alta velocidade atrás de uma moto. Nesta outra imagem é possível ver o impacto, onde os ocupantes da moto caem e logo em seguida saem correndo. Mas segundo o motorista do veículo prata, os homens que ele atropelou lhe assaltaram minutos antes. Foi quando ele resolveu persegui-los e atropelá-los. Eles conseguiram fugir do local, deixando a moto para trás. Durante a fuga, um dos criminosos deixou uma carteira com documentos pessoais cair, o que pode ser do próprio criminoso ou de uma vítima. Na carteira também tinham diversos cartões, inclusive um de alimentação, o que indica que Marcos possivelmente teria um trabalho formal. Agora, se ele foi vítima ou se é o próprio acusado, só a polícia civil poderá responder.